O que é o Ziggs? O que é a realidade nesse momento? E agora a gente vê aqui a equipe da Red já se direcionando. Vai ter briga mesmo. Vai ter briga. Já partiram para cima do Sting. Ele é castigado. Ih, eliminado. Foi Sheblood e veio rápido. O Ziggs está jogando de igual para igual. Com certeza. Eu acho que é mais importante ainda, Gruntado. Porque eles precisavam aguentar essa pressão. Mas vai vir gank aqui. Vai chegada para cima do Titã. Foi ancorado. Toma muito dano. Ele se afasta. Se coloca em segurança. Mas não tempo suficiente. Foi eliminado. O problema é que o Sting ficou vulnerável. E também caiu. Os teleportes vão chegando. O House voou para cima do Aegis. O último auto-ataque. Para garantir a eliminação. Agora ele ficou um ovo fácil. Já tomou muito dano. Recupera um pouquinho. Mas é eliminado. O Eiff está por ali. Uma briga caótica mais uma vez. O Zabat... Ele assinou assim a sua morte, Gruntado. Ele durou muito tempo ainda. Mas não o suficiente. Acabou atrapalhando um pouquinho a luta. Agora o Gigo foi para cima do House. O Sting está próximo. O Gigo tomou muito dano. Tem chegando o Aege. Na proteção. Mas não protegeu nada. Já garantiu o primeiro... Que a NTZ tem agora. Porém, nessa situação. A NTZ tem que ir para cima. Tem que ser agressiva, Gruntado. Olha o House indo para cima. Conseguiu acertar o terror. O Gigo toma muito dano. É castigado. Mas tem uma boa a fazer. O Dragão vai ser o primeiro Dragão do jogo. Dragão que vai ficar para o time da Red. A Red tem alocado muito mais essas movimentações. E a Pro... Olha, é só abrir aqui. Aí o Gigo tem que sair no Hulk. Consegue o Silence. Chamou no cercadinho. É disciplinado. Ficou para um kill para cada lado. Me enrolei todo na narração. Mas de qualquer maneira... O Sting já chega por aqui para usar o Aralto. Eu vou deixar você para mandar o Pay. Já chega com o Aralto por aqui, meu amigo. E ó... Bem na torre. Ela será derrubada. A última segunda cabeçada. A Red se posiciona para tentar defender. Mas não tem jeito. Double Pay por ali. E muito mais no Glossário. O nosso Glossário de termos do CBLOL. O Sting está sendo gancado. Todo mundo da Red em cima dele. Olha o dano em cima do Sting. Já foi abatido. O time da NTZ perde seu caçador. Mas eles tentam descontar. O Jojo ficou para trás. Ele é protegido. E consegue sair. Que nada foi explodido por ali. O House garantiu essa eliminação. Tem mais briga. O Ash tem que se afastar. O House vem caçando o Gigo. Conseguiu aterrorizar o seu alvo. Ele é atordoado. A Veja faz a proteção. Sai com o Flash. Faz uma luta caótica. Mais uma luta. Que a NTZ vai se dando muito bem. O Titã vai ser jogado para o alto. Ele está embaixo da torre. E por isso ele vai saindo vivo no limite. Eles estão com essa vantagem. E agora dá para ver que era isso que faltava. Jogando muito bem. O Micão perde. Esses zigs do Micão nessa partida. A Red desconta aqui com um pouco de dragão. A Red, apesar de ter uma composição muito forte. Eles não estão tendo tempo de execução. Eles estão sendo pressionados. E tendo que jogar de uma maneira totalmente defensiva. Ele esteja bem na frente em itens. Ele já está quase fechando o seu segundo item. Enquanto o Titã está longe, foi pego. Tem mais Flash não, amigo. Agora é caixão. O Jojo chega tarde demais. Se quiser pode utilizar aqui. Talvez para fortalecer esse cerco. Nem precisou. O Ziggs deu conta. Derrubou a torre. O Arauto vai ser utilizado na T2. Tem que tomar cuidado com a Veja. Que está posicionado para sanduixar o Inguês do Aesh. Professor foi lá para frente. A âncora acabou traindo ele. Já foi eliminado. O Arauto acerta a cabeçada. Mas aí a RTZ vai se defendendo dessa vez muito bem. Raul chegou lá do outro lado. Para tentar essa eliminação. Tem double kill já lá na mão do Avenger. O Gigo se reposiciona. O Raul vai fazendo ali à frente. O time da RTZ quer porque quer levar o objetivo. Só que o Raul é obrigado a sair. Enquanto o Mikão derrubou a torre. Entrada do Gigo. Ele segura a onda. O Mikão isola o Avenger. O Gigo é eliminado. E o Titã que voltou. E por todo o controle. E como eu disse. As waves. Os controles. Eles podem fazer com que a equipe da Red. Não tenha como dar as ações. E olha aqui. Red, vem para o Darwin. Tem teleporte chegando. De qualquer maneira. O Raul já tomou muito dano. Ele foi eliminado. Passa ainda a barra. A NTZ chegar para defender essa torre. E dada a situação que o Mylon acabou de colocar. Vantagem de ouro. Vantagem do mapa. A Red estar tendo essas ações. Ofere. Tem vantagem de posição para esse dragão. Vamos lá. O Aege já começou. O Professor tentou o engage. Titã saiu. Apagou as luzes do Raul. O time da Red recua. Todo mundo jogado para o alto. Explodiu a bomba lá atrás. O Aege ficou vendido no meio de toda a NTZ. Ele é puxado. E eliminado. O Gigo tenta sair. Todo mundo da NTZ atrás dele. Vão dando muito dano. Mas a Red desconta. Garantiu o abate para cima do Wave. A volta é muito forte. A Red luta bem. A Red dá dano. A Red castiga. A Red garante outra eliminação. A Venja com a sua Akali. Que fez o Double Kill. Mas acabou morrendo na sequência. Titã ficou sozinho. Para vir o Poke. Para cima do Professor. O Micão estoura a bomba por ali. Tem teleporte da Red chegando. Estão em NTZ. Bota o rabinho entre as pernas. E foge do jeito que pode. Do jeito que dá. O Gigo persegue. Encontrou o Micão. Que vai jogar a Super Bomba ali. Do jeito que ele dá. Vem o ultimate do Jojo. E garantiu a eliminação. Neutraliza. Lutou. Conseguiu os abates. Importantíssimos. Raus vem chegando. Será que ele para? O Jojo não voltou base. São dois contra um. O Raus vai tentar passar pelo Gigo. Não ficou tão simples. Ainda assim ele vem dando dano. Foi atordoado. Jogado pro outro. Recebe o escudo. Garante a eliminação. Ganhou tempo pra chegada no Wave. Mais um jogo caótico aqui, meu amigo. Abate pro lado. Abate pro outro. A partida não para. O Aegis fez. O Dragão é o terceiro do time da Red. E nesses últimos momentos. É uma dança danada aqui no meio do mapa. O Raus tá posicionado pra poder usar a Paranoia. Pra poder chegar em alguém que esteja desprotegido. Olha o Ingate pra cima do Avenge. Encontraram o Raus. Deram muito dano pra cima dele. Mas estoura a bomba. E ele é protegido. Ainda tá vivo. E o time da NTZ bate pra cima. Pra tentar descontar. Por enquanto uma bate pra cada lado. O problema é que a Red... O momento é crítico. O momento é tenso. A dança da morte na frente do Covil. A galera da NTZ vem pra cima do Avenge. O Dragão tá quase feito. A NTZ tá por ali pra cobrar. Vamos ver pra quem fica. Robô! Pega aqui o Sting. É ladrão. A luta continua. O Avenge vem limpando todo mundo. E a Red vem pra uma luta muito boa. O problema é que a volta da NTZ é forte. Não com o objetivo. Vamos ver o que a NTZ vai fazer. Eu acho que vai ficar então o barão pro time da Red. Pois é. Quando a equipe da NTZ gasta os recursos do mapa. O jogo vai se desenrolando. Caiu aquela torre como a gente pode. E a Red ganha espaço. Levou. T1 no meio. Levou T2 no bote. Pressionou. O Gruntarangues tinham apenas uma torre destruída. E agora com toda essa sequência. Tá tendo briga aqui. Olha o Avenge. Olha o que faz o Avenge. Já era pro Sting. A barragem. Vai ganhar o time de eliminação. O time da Red ganha moral. Ganha pressão. Vem então pra derrubar. Essa T2 no meio. Eles querem garantir mais e mais objetivos. O Sting. Qualquer um que esteja ali atrás. Principalmente o Mikão. Deve ser o grande alvo do Avenge. Ele espera pacientemente. Agora sim. Vem. Com o pin estouro. Pra cima do Mikão e do Sting. Já deu muito dano. O time da NTZ tenta proteger. E por enquanto vai conseguindo. O problema é que o Envy foi eliminado. O Ares está sozinho. Mas ele vai saindo. E o Raul será ressuscitado. Boa bomba destruidora do Mikão. Garantiu o dano. O problema é que a Red vai aguentar muito. Segura a onda. 1x1 eles vão conseguindo os abates. Pra detonar o time da NTZ. O Mikão vai ficar nas mãos da Red. E de novo aproveita dessas lutas estendidas. Garante muita vantagem. O pico de poder. E vai pra mais uma vitória no CBLOL. Vem com tudo. É só destruir as torres do Nexus. A primeira já foi alvejada. E detonada. O time da Red vem soberano. Com o Nexus pelado. Pra poder garantir a vitória no GG. Vitória da Red. É como vocês disseram. A Red saindo também 2x0 na semana. Se juntando agora a Vox. A Laude que é o próximo jogo aqui do nosso dia. Também tem essa oportunidade. E a Red fez realmente essa ultimate. Dando dano em todo mundo ali. Realmente algo muito crucial. E aquilo que eu falei em relação ao ouro. Ali a NTZ por volta dos 20 minutos. Tinha 5. 5 mil de ouro. Era uma questão muito grande até. Mas no momento em que eles perdem aquele barão. Que eles estavam fortes. Ela que estava conseguindo lidar com a situação. Então pra mim a MVP de hoje. Dudu fica pro Avenger. E a Akali mais uma vez vencendo aqui no CBLOL. A Akali quando pega um pouco de eliminação. Tem ali uma vantagem. Consegue fechar o CBLOL. E a Akali. 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 E a Akali.